Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson, do Método de Aprovação. E este aqui é o Jaime. Tudo bom, Jaime? Tudo jóia, Gerson. Tudo bom, colega? Hoje a gente está aqui para falar sobre organização e desorganização. Indisciplina. Você é desorganizado, tem disciplina, não consegue estudar direito porque está uma bagunça em sua vida? Pois a gente vai tratar sobre isso aqui e agora. Falando algumas dicas e algumas soluções para você melhorar muito isso, não é não, Jaime? Exatamente, Gerson. E a primeira dica que eu dou para você que está estudando para concurso e quer se tornar uma pessoa mais disciplinada nos seus estudos é o seguinte. Primeiro, ninguém gosta de estudar em um local desorganizado. Portanto, se você estuda no seu quarto, na sala, no escritório, antes de mais nada você tem que tornar o seu ambiente de estudo devidamente organizado. Organize seus livros, organize seus códigos, organize seus cadernos, deixe um ambiente limpo e arejado, porque quando você estuda em um local devidamente organizado, o seu estudo se torna mais produtivo, você se sente mais estimulado. E uma vez organizado o seu local de estudo, você deve fazer a segunda coisa, que é o seguinte, organizar o que você vai estudar. E como é que você organiza isso? Você tem que estabelecer metas, mas não é qualquer meta, são metas viáveis, metas que podem ser cumpridas. Você pega um calendário, estabelece em cada dia do calendário as matérias que você deve estudar. Ou seja, você organiza o seu calendário de estudo, estabelecendo um cronograma de estudo com aquelas matérias que você pretende estudar naquela semana. Então, as dicas são essas, organize o seu local de estudo e depois organize o que você deve estudar. Mas aí você pode estar se perguntando, ah, isso é bem fácil, o problema é cumprir. E como é que a gente faz para cumprir, Gerson? Essa é uma das grandes dificuldades, porque é relativamente simples você começar a se organizar e criar um calendário de estudo de metas. Mas como é que você cumpre isso? Como é que você coloca isso em prática de forma efetiva, de forma que você não seja sabotado? Então, eu vou dar aqui duas dicas que você vai conseguir cumprir. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, você precisa associar as suas metas e o seu calendário de estudos a uma recompensa. E como é que é uma recompensa? Você vai definir, olha, minha meta nessa semana é XYZ. Se eu cumprir XYZ, eu vou fazer uma determinada coisa que eu gosto muito. Então, a recompensa para aquilo que você está realizando. E o segundo ponto, uma segunda dica é o seguinte, você pode criar uma espécie de compromisso. Então, provavelmente, você pode estar estudando com alguns amigos, ter um grupo de estudos, alguma coisa assim. E se você não cumprir sua meta, você vai pagar um sorvete, por exemplo, para todos os seus amigos, se você não cumprir sua meta. Então, você estabeleceu um compromisso. E qual é a importância disso? A importância disso é que você vai criar um hábito. Esses dois fatores que eu acabei de dizer, eles são chamados de gatilhos de hábito. Você vai criar um hábito. Quando você consegue repetir isso uma vez, duas vezes, três vezes, porque você está ganhando uma recompensa ou está assumindo um compromisso, na quarta, na quinta, na sexta, você vai criar um hábito de estudo, um hábito de criar seu calendário, um hábito de se organizar, um hábito de cumprir suas metas. E quando você menos imaginar, você está estudando 20, 30, 40, 50 minutos, horas por dia, de forma consistente e organizada. E isso não tem preço você conseguir estudar organizadamente, cumprindo todas as suas metas, porque isso gera resultado, isso gera aprovação em concurso. Então, se você está gostando desses vídeos, que eu e Jaime a gente está colocando aqui no canal e no Facebook, você tem interesse em outras dicas como essa e técnicas específicas para ser aprovado em concursos mais rápido, de forma estratégica, tem um link aqui embaixo ou aqui em cima que você pode clicar e você vai se cadastrar e a gente vai enviar para você um e-mail com um e-book gratuito de estratégia, um guia de estratégia com sintetização de edital, técnicas avançadas de estudo e você também vai receber em seu e-mail outros vídeos e dicas como essa que você está vendo aqui agora. Então, curta, comente, diga o que você gostou, o que você não gostou, se cadastre no nosso link para você receber mais dicas e mais técnicas. É isso aí, cadastre seu e-mail e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço. Tchau.